Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e estamos aqui novamente eu e o Summer e a gente vai falar um pouquinho sobre nomes de calopsita. Bem gente, o nome da calopsita, eu sempre falo para vocês que é difícil, às vezes a pessoa pede uma sugestão de nome, já pediram para mim várias vezes lá no Instagram, quando os comentários eram só no Instagram. Agora os comentários também são aqui no YouTube, mas lá me mandavam muitos directs, mandavam fotos do bebê e falavam assim, Andréia, escolhe um nome. E eu até gostava assim, porque poxa, o carinho da pessoa, né? A pessoa me dá esse privilégio de eu escolher um nome para a ave dela, a ave que vai ser dela, que vai ficar com ela para sempre. Mas, eu sempre também penso que você deve olhar para o seu bebê e ver qual a carinha que ele tem. É a melhor forma de você escolher um nome para qualquer animal, tanto para uma calopsita, como para um papagaio, como para um cachorro, para um gato, enfim. Qualquer animal de estimação que você venha a ter. Então, olha para o seu bebê e deixa o olhar dele e vai te falar. É a melhor forma de escolher um nome. Mas, se por acaso, mesmo assim, ai, eu olhei, olhei, você acredita que eu pensei vários nomes e não cheguei a nenhuma conclusão? Pode acontecer isso, eu sei que pode acontecer. Não tem problema. Aqui no meu canal, aqui no meu canal, Andréia apaixonada por animais, eu tenho uma sequência de vídeos, são vídeos mais antigos, mas estão ativos aqui no canal. Onde eu dou sugestões de nomes para calopsitas de A a Z. Se eu não me engano, são três ou quatro vídeos que eu fui dividindo. Então, assiste e com certeza você vai encontrar o nome ideal para a sua calopsita nesses, nessa série, nessa sequência de vídeos que eu fiz. Ok? Tá aqui, é só você digitar Andréia apaixonada por animais, nomes para calopsitas. Vai abrir todos os vídeos que eu fiz nessa sequência com esse tema, tá bom? Esse aqui, para quem não sabe, é o meu Samer, é o meu primeiro. E o dele, foi isso que eu falei para vocês, eu olhei para ele e falei, é o Samer. É o nome dele, né, meu filho? Meu nome é Samer. E eu amo esse nome, eu assisto com esse nome maravilhoso. Eu sei que tem algumas calopsitas chamadas Samer, porque também já falaram comigo lá no Instagram. Pessoas que colocaram o nome das calopsitas de Samer, por causa dele. Como eu tenho calopsitas chamadas Radassa, New York, enfim. Nome das minhas calopsitas. Quem não sabe ainda, os nomes das minhas calopsitas são tudo assim. New York, Radassa, Hannah, Kimberly, New York, Florida, New Jersey, enfim. Flip, Sam, são muitos. Então, esses são os nomes que eu escolhi para as minhas calopsitas, tá? Mas, lá no vídeo, lá nos meus vídeos, tem opções nacionais, internacionais, para todo gosto. Então, assiste lá. E antes de você ir embora, já deixa aquele seu like. Se inscreve se você ainda não foi inscrito. Deixa aquele seu comentário para eu saber de onde, aonde que meu vídeo está chegando, gente. Qual lugar aqui do Brasil, ou fora do Brasil, os meus vídeos têm chegado? Deixa o seu comentário. E se você puder ajudar a gente, dando aquela força, compartilhando, chamando mais amigos aqui do canal. Mais pessoas que, como você e eu, amamos os animais. Então, envia essa mensagem, envia esse vídeo. O maior número de pessoas que você consegue possível. Que foi, meu filho? Ele quer atenção total. Porque eu estou falando, falando com vocês. Ele está falando, não vai me dar atenção não, minha mãe. Já vou, meu filho. Calma aí, que o Brasil é nosso. Espera aí um minutinho, é? É, ele é desse. Ele quer tudo para ele. Não pode nem ficar com nenhum aqui. Porque aí ele fica muito bravo. Assim, ele com ele, ele não é bravo. Ele é tranquilo. Mas se eu começar a brincar com alguém perto dele, ele fica bravo. E como eu estou falando com vocês. Eu só estou querendo, não está vendo nem eu falando com outra pessoa. Mas ele sabe o que eu estou falando. Olha. Olha aqui. Vocês viram que ele estava tranquilo. Mas depois também, ela não está falando comigo. Ela está falando com sei lá, com quem. Eu quero atenção para mim, para mim, para mim. Você só quer atenção para você, Sam? Claro, eu sou mais velho. Tenho um tanque de leite. Sou primogênito, sou mais velho. Então, é isso aí, gente. Um beijo grande, que agora eu vou brincar com o Sam. Porque ele está muito bravo. E minha mãe não gosta de ver meu filho bravo. Porque a mamãe é realmente gostoso demais. Essa delícia aqui. Que ele tem cara de Sam, né, gente? Fala sério. Ele tem cara de Sam. Então, um beijão para vocês. Deus abençoe a todos. E volte sempre.